Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para fazer um vídeo diferente. Não é um vídeo hoje que eu vou sair e conhecer lugares. Hoje o vídeo é totalmente de agradecimento a vocês. Pois é, nosso canal acabou de completar mil inscritos e eu estou muito feliz. E assim, eu agradeço a cada um de vocês, porque para mim, mil inscritos é um marco muito importante. Pode parecer pouco para outras pessoas, mas para mim, mil inscritos é muito. É o primeiro marco que a gente tem quando começa a ser uma youtuber iniciante. Eu sei que o caminho é árduo, mas a gente precisa lutar bastante. Fazer muitos vídeos, se dedicar, ser aí 100% fiel ao canal. Lutar bastante e a gente sabe que remuneração não vem logo de cara, né? Demora um pouco. Mas é isso aí. Quem gosta, eu acho que se dedica e é isso que faz valer a pena. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu canal. O canal Temispomp está há seis meses no ar e são 35 vídeos diferentes, lugares diferentes, viagens, tudo na parte de entretenimento. E esses 35 vídeos dedicados totalmente para vocês, o pessoal tem elogiado e gostado bastante. Então, eu vou falar um pouco de alguns vídeos assim em especial. O primeiro vídeo do canal é um vídeo que eu ainda nem sabia como que editava, sabe? Então, eu acabei postando algumas fotos e era para falar sobre os seis lugares mais legais para se visitar no Rio Grande do Sul. Gostei bastante de fazer. Em seguida, eu fiz um vídeo falando sobre o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas, explicando um pouco sobre essa cultura que é bem bacana, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a sua cultura. Vocês sabem o que significa CTG? CTG é a sigla do Centro de Tradições Gaúchas e são sociedades sem fins lucrativos. O vídeo que mais achei interessante em fazer foi um vídeo de 500 inscritos. O Legião Urbana Cover, filmei, fiquei emocionada, chorei bastante. Vou deixar aqui no cardzinho para vocês verem depois. Então, esse vídeo me marcou bastante porque foi em homenagem aos 500 inscritos do canal. Tchau! 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 E um outro vídeo que me marcou bastante foi um vídeo falando sobre o Natal, sobre o Show das Águas, lá no Ibirapuera. Gostei bastante, teve Papai Noel, teve muita coisa engraçada, legal. Tive até um bichinho dançando, aquelas árvores todas coloridas, assim, com luzes. Foi maravilhoso! Tchau! 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 Não vou fazer nada. Não vou fazer nada mesmo. Pare de chile. Ai, a corrente. Sim. E... 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 Uuuuh! 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 Um vídeo que eu não gostei muito é que, assim, eu fiz três vídeos no Shopper e Canuva. E um deles foi um vídeo que eu estava mostrando algumas lojas e mostrando também a praça de alimentação. Só que aí numa dessas, o segurança me parou e pediu pra eu parar de gravar. Então, eu acabei não gravando tudo que eu precisava pra mostrar pra vocês. Mas, assim, fiz. Ficou legal, mas eu esperava mais. Olá, tudo bem com vocês? Adivinha onde eu estou? É aqui, ó, no Shopping Aricanduva. Consegue ver? Tá lá atrás. Vou falar um pouco pra vocês desse shopping, que é o maior shopping da América Latina. E o quinto maior shopping do mundo. Nossa, tem muita coisa aqui. O vídeo que menos está tendo repercussão no momento, que é assim, que deu ruim na terra da garoa. Vou colocar aqui também no cardzinho pra vocês verem. Eu estava tentando comemorar os 475 anos de São Paulo, no dia 25 mesmo de janeiro. E aí, a gente começou a gravar. Logo que começou a gravar, caiu um pé d'água, uma chuva, um vento. E aí, deu tudo errado. Eu tive que abortar a missão e a gente acabou voltando pra casa. Sem o vídeo, né? Mesmo assim, eu postei. Então, esse vídeo, assim, que está dando menos repercussão por enquanto. Vai cair um temporal. Olha a chuva que está armando. O céu está cinza. Um vídeo que deu muito certo foi o do Alasca Neve. É uma parceria que eu fiz com a empresa Alasca Neve. E primeiro eu tive que colocar, falar um pouco sobre como é que funcionava, valores, os dias que iam funcionar. Vou colocar aqui no cardzinho pra vocês. Já viram falar no Alasca Neve? Alasca Neve é um parque temático de 100 metros quadrados e fica a menos 15 graus. Gente, menos 15 graus. Tem noção do que significa isso? Pra quem gosta de frio, pra quem gosta de gelo e tem vontade de conhecer, assim como eu, a gente não pode perder. É uma oportunidade única e maravilhosa, né? E um mês depois, eu fui fazer o vídeo lá mesmo, onde eu conheci a sensação de estar a menos 15 graus. Foi muito legal. Foi uma experiência única, né? O lugar não era tão grande, mas a sensação de estar a menos 15 graus, de estar como se estivesse num Alasca, cheio de gelo em volta, com neve, foi sensacional. Eu amei. E essa parceria tá dando muito certo, tanto é que é o vídeo mais cotado do nosso canal. Vou mostrar pra vocês aí cada videozinho. Eu espero que vocês gostem mesmo do nosso conteúdo. Eu tô aprendendo a ser uma youtuber agora, né? Minha profissão era analista de marketing e hoje eu virei uma youtuber, assim, iniciante. Eu descobri isso há pouco tempo, mas eu tô achando o máximo. Então é isso. Gente, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Tá bom? Eu espero que vocês gostem, porque eu tô fazendo conteúdo com muito amor e carinho. Então eu não estou ficando por aqui. Beijos. Bye, bye. E por favor, assistam. Obrigada. Tchau.